Oi meus queridos, eu sou a Maristela do meu canal Viajes pela Amazônia e eu quero perguntar pra você, o que você faz da castanha do caju que você consome? O caju você faz o suco e a castanha, você joga fora? Sério? Vamos aprender a aproveitar essa semente, essa amêndoa deliciosa? Vamos lá? Imagina gente, pra dizer que dá, a gente chega assim ó, bem baixinho, olha eu tô abaixada aqui ó, tá quase estando no chão, nossa, maravilhoso, olha como é grande, é de Deus. Gente, a primeira dica com a castanha de caju, é você vai colocar a castanha de caju no sol durante uma semana pra secar, ela vai ficar vermelhinha quando ela estiver mudando de cor, as castanhas de caju, ela já tá ótima pra colocar no caco, na churrasqueira, pra começar a assar. Pessoal, vocês querem uma dica de não estragar mais a castanha do caju? Gente, faz isso aqui ó, aqui é tipo um flange ó, você coloca na churrasqueira na casa e você vai mexendo assim aqui, pra poder ela ficar, ela virar, pra ela ficar pretinha assim ó, Se ela estiver bem pretinha, ela já tá ótima. Você vai comer uma castanha assim conservante, natural e você não vai estragar mais a castanha do seu caju. Pega essa dica aí e faz isso, você vai amar. Olha isso gente, ela tem uma resina, olha, acho que ela tá brilhando, você jura que foi colocado um óleo em cima dela, mas é a resina da própria castanha de caju. Impressionante, tá um cheiro bom. Gente, olha isso gente, isso aqui é a resina, tipo um, a gente tá descendo. Olha aqui, olha isso gente. Olha isso gente. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida. E agora é pra desligar essa merda hein meu. Bora, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo o bicho. Chama o bombeiro lá. Agora quando esfriar nós vamos quebrar pra ver a amêndoa, como é que ficou. Olha pessoal, é assim ó, aí você quebra, você tira essa casquinha fina, coloca aqui dentro. Aí novamente ó, essa aqui queimou. Olha, aí você tira. Se você quiser jogar um salzinho por cima, você joga. Se você não quiser jogar sal, você come a si mesmo, olha só gente. Hum, muito crocante. Deliciosa. Olha isso gente, bem torradinho, bem assadinho, pitadinha de sal. Deliciosa. Meus queridos amigos, vocês que curtem meu canal Viagens pela Amazônia, minha gratidão a todos vocês que já chegamos quase a 200 inscritos. Muito obrigada, esse canal só está sendo sucesso por causa de você, querido. E saiba que todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão a todos vocês que curtem minha viagem pela Amazônia. E toda quinta-feira tem um vídeo novo para você. Nos assistam, nos curtam, dê os seus comentários. Um grande abraço a todos, meus queridos. Um grande abraço a todos, meus queridos.